E uma pessoa leiga está lá na sua casa e presencia um AVC, né? Dentro do que a gente comentou. O que deve ser feito? Rapidamente procurar um hospital. Muito bom. O mais rápido possível. Chamar o SAMU e procurar encaminhar o hospital. A gente tem até um mnemônico, né, Anderson? Conta pra gente como é que é o mnemônico do SAMU. Como é que isso pode ajudar a identificar o AVC e tudo mais? Em algumas campanhas, né, que a gente tem da Neurologia e do AVC, né, anuais que a gente faz. Sorria, né? Você sorri e vê se o rosto é simétrico. Abrace pra ver se tem a movimentação dos membros superiores. E cante uma música. Ou fale, né? Esses são as três principais áreas que são mais fáceis de identificar um AVC. Então, a perda de uma força do braço, uma boca torta e uma fala embolada, praticamente 80% dos AVCs você consegue identificar com algum desses sintomas. Então, tô conversando com o doutor Ângelo aqui, percebi que ele tá com a boca torta, percebi que o doutor Ângelo tá trocando as palavras. Em vez de falar anel, ele fala papel. Em vez de falar avião, ele fala... Ele fala embolada também. Ou embolada, fala não sai, né? Pode estar tendo um AVC neste momento. É, eu acho que a rapidez é fundamental. Identificar, usar todos esses artifícios. Chamar a ambulância do SAMU, ou então de carro próprio mesmo, se o paciente estiver estável. Enfim, precisa chegar ao hospital. Eu acho que o maior desafio que tem, Débora, que a gente tem que conversar, e que tem que usar os meios de comunicação, tem que usar a sociedade organizada, é que quando a gente fala que tem que haver um tratamento, um trombolítico, que é um remédio que dissolve o trombo. Isso aí. Ou o uso de um cateter pra tirar o trombo. A gente sabe que, em linhas gerais, no nosso país, 20, estourando 30% da população, é contemplada com esse tipo de tratamento. Nosso estado, felizmente, tem uma política de AVC bastante avançada. Nós temos uma unidade modelo de AVC em Vitória, no Hospital Central, que já foi implementada pelo doutor Fiorotti, doutor Leandro, pessoas que estão na vanguarda do tratamento do AVC. Então, no nosso estado, já existe esse tratamento sendo oferecido pelo SUS. Então, nós, enquanto profissionais da saúde, que trabalhamos com isso, que temos essa preocupação, eu acho que uma das nossas preocupações tem que ser orientar, saber que o paciente que é segurado do convênio, que tem um recurso financeiro, ele tem que estar orientado de que ele pode ser tratado do AVC, se identificar os sinais mais rápidos, mas a gente tem que ter essa sensibilidade de entender que a gente tem que orientar e organizar a sociedade para que a gente possa oferecer esse tratamento para os pacientes do SUS, aproveitar essa janela de oportunidade no nosso estado, do Espírito Santo, de que tem uma política de AVC já traçada. E aqui no Rio Doce, aqui em Linhares, é um projeto do Hospital Rio Doce, aumentar e colocar à disposição, temos tido um diálogo importante com a CESA, temos sido escutados, a gente tem conversado sobre a possibilidade, é um projeto institucional do Hospital Rio Doce, do Grupo Rio Doce, oferecer aqui para o norte do estado esse serviço. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.